Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Humberto Down, tudo bem com vocês? Muito prazer. Mais uma vez, trazendo um vídeo para vocês aí, mostrando um pouco dos equipamentos que às vezes eu faço umas trocas ou adquiro com amigos de outros países. Hoje eu tenho aqui dois equipamentos que chegaram na primeira caixa e são equipamentos altamente de qualidade. Então são equipamentos de inverno. E eu tenho aqui uma jaqueta da CP Company e também tenho um sleeping bag da Zipex. Ok? Então é o seguinte, eu quero falar primeiramente com vocês com respeito à importação desses equipamentos. Esses equipamentos, eles não foram comprados, foi uma troca pela qual eu fiz com um amigo dos Estados Unidos. Como é que eu faço essa importação? Eu enviei para ele meus equipamentos, pela qual ele estava afim, queria adquirir, e eu fiz um rolo com ele. Beleza. Meus equipamentos chegaram lá para ele e ele enviou para mim. Ele pagou lá a taxa dos correios e mandou pelo sistema do Collis Importação, que é o sistema dos correios brasileiros. Ele fez o envio na data do dia 7 do 10. Eu tenho aqui as anotações, é tudo imprimido direitinho, para não me esquecer de nada e não passar nada errado para vocês. No dia 8 do 10, o objeto foi recebido na unidade de exportação do país de origem, que foi nos Estados Unidos. No dia 8, no mesmo dia 8, 8 do 10, 8 de outubro, o produto já tinha sido enviado para o Brasil. Ele já estava em trânsito. Então, no dia 14 do 10, ele já havia chego ao Brasil. Ele foi recebido aqui no Rio de Janeiro. No dia 18, ele foi encaminhado para a fiscalização aduaneira. No dia 18 mesmo, já estava feita a fiscalização e solicitando o pagamento. O pagamento foi confirmado no dia 19. Foi no mesmo dia 18, eu já entrei no site dos correios e minhas importações e baixei o boleto. O valor é um valor irrisório. Assim, se você for comparar com o produto, você vai ver que não é tão alto assim. Mas isso aqui é uma importação se tratando de um presente, tá? Foi uma troca que eu fiz. Então, eu não estou pagando a taxa aduaneira referente à nota fiscal. Porque se eles enviassem uma nota fiscal desses dois produtos aqui, aí eu estava lascado. Mas enfim, como foi um presente, e realmente foi um presente, tá? Foi uma troca que eu fiz com um amigo que mora nos Estados Unidos. Não foi... não tem etiqueta, não tem nada. É... como eu falei pra vocês, né? A fiscalização aduaneira, após a confirmação do pagamento, foi realizada no dia 22 do 10. E no dia 22 do 10, o objeto já estava em trânsito para a Unidade Logística Integrada do Rio de Janeiro. Tá? Aí no dia 23, um dia após ela chegar lá no CTE de Benfica, ela já foi para a Unidade de Distribuição no Lebron. E lá, no mesmo dia 23, já saiu para a entrega ao destinatário. Por volta das 10 horas, às 11h59, o objeto foi entregue. Ok? Então, esse é todo o trâmite dos Correios, né? É... eu tenho aqui o DIT, né? O DIS, que é o Demonstrativo de Impostos e Serviços. E... Foi carinho, tá? Não foi barato, não. Eu paguei R$ 555,00 de taxa aduaneira por esses dois equipamentos, tá? Se viesse com o doutor fiscal do logista, que não foi o caso, foi de pessoa física para física. Se viesse, seria muito, muito, muito caro. Eu acho que eu nem teria coragem de pagar. Então, vamos esquecer essa parte agora e vamos falar um pouco dos equipamentos. Essa aqui é a jaqueta CP Company, é uma jaqueta extremamente leve, uma jaqueta de pluma. Ela tem um tecido de 7 denner, uma jaqueta com tecido incrível, incrível. É muito, muito macio. Ele é repelente à água, tá? As plumas também são repelente à água. Ela tem esse logozinho que vem na lateral da manga aqui, do lado esquerdo. Possui esse bolsinho bem bacana aqui também, ó. Achei muito da hora. Se você, de repente, colocar, ó. Não sei. Enfim. Achei muito bacana esse sistema de punho deles aqui, ó. É um punho de elástico. E além desse punho, você tem esse outro punho de elástico por fora. Ou seja, dá a impressão que você está usando dois casacos, né? Um casaco por dentro e mais uma jaqueta por fora. Depois eu vou vestir e vou poder mostrar melhor isso para vocês, tá bom? Então, o capuz, um capuz bem bacana também, bem desenhado. Um design bem legal, tá? Ele tem aqui um elásticozinho para você puxar atrás, para regular aqui, fechar mais a lateral. E ele tem também esses elásticos aqui, da parte frontal aqui do rosto. Então, ele fecha para deixar a cabeça bem quentinha, tá? A costura é uma costura reta, né? A costura é uma costura na horizontal. E a cor é uma cor bem bacana. É que embaixo na cintura não tem elástico. O único elástico que tem para regulagem, no caso, é um elástico dentro da própria costura aqui da sabainha aqui da cintura. Então, você sente que ela comprime aqui para fechar a cintura. O tecido interno é um tecido muito agradável, muito bacana, tá? Aqui tem um outro logo. Como sempre, né? A etiqueta mostra aqui que é meio de China. Aqui você tem a etiqueta, né? Da marca, CP Company. E o modelo da etiqueta aqui é D.D. Shell. D. Shell. Direct Down Injection of Water Garments. Down Jacket. Aqui nós temos outro logo da CP Company. Nós temos mais um bolso aqui. Bem legal. Acho que dá para colocar um celular aqui dentro. Aqui, na parte interna, nós só temos um bolso. Que é esse bem pequenininho aqui, tá? Ai, olha só aquele bacana. Eu não tinha visto, hein? Em primeira mão no vídeo, ó. Ele tem sim aqui, ó. Uma regulagem na cintura. Eu acho que eu não havia observado, mas é que eu achei finalmente. São tantos pequenos detalhes que a gente, às vezes, passa batido. A gente nem observa. Mas agora eu observei aqui que tem, sim, uma regulagem na cintura. Depois eu mostro para vocês quando eu estiver vestido no corpo. O mais interessante dessa jaqueta CP Company, olha só que bacana que os caras fizeram aqui na parte da frente. É uma máscara para te proteger um pouco do frio, tá? Ele não é um EPI. Ele te protege um pouco do frio. Ajuda a segurar um pouco o calor do seu rosto. Então, eu vou mostrar também isso para vocês depois, tá? Acho bem legal. Não é uma máscara de Covid, não, tá, galera? É uma máscara para frio mesmo. E ela não atrapalha porque ela fica na parte de trás do teu pescoço. Isso é bem legal também, até porque evita de sujar o tecido de nylon, né, do capuz. Então, essa aqui é a jaqueta CP Company. É uma jaqueta da marca italiana. Ela possui um zíper aqui bem interessante também. E você pode abrir a parte de baixo. São dois zíperes. Então, vocês podem observar aqui. Abra a parte de baixo. E abra a parte de cima. Ela é muito compacta. Ela é bem fofona mesmo. Bem apolchoada. Toda de pluma. E agora, vamos partir agora para o outro equipamento, que é o saco de dormir da Zipex, modelo Classic. A Zipex, na minha opinião, ela trabalha mais com dompios, né? Que é aquelas coxas. Que é exatamente isso aqui. Só que as coxas, você tem uma abertura até na caixa dos pés aqui embaixo. Então, ela literalmente virou uma coxa. Aqui nós temos uma presilha na parte próxima, que é o pescoço, a área do pescoço. No qual você pode extravar. E aqui na parte do meio, você abre o zíper próximo aqui ao calcanhar, ou a panturrilha. Eu achei magnífico esse modelo de saco de dormir da Zipex. É um saco de dormir extremamente leve, que pesa apenas 698 gramas. E ele suporta até menos 12 graus Celsius. Então, é um saco de dormir muito confortável. Ele usa plumas de 900, fio da 1,950. É um saco de dormir do modelo Classic. É o Standard Medium. Por que eu falo isso? É porque no site da marca, vocês vão entrar lá. Vocês vão verificar que existem diversas configurações para você fabricar o seu saco de dormir. Então, você tem um modelo menor, você tem uma Edge, o teu maior, tem uma versão Long. Então, você monta a confecção do seu saco de dormir. Então, eu acho isso muito bacana. E eu digo sinceramente, vale a pena adquirir a marca Zipex. E eles chamam de Downcute Sleeping Bag. Nós temos aqui esse zíper que ele fica na parte de baixo do saco de dormir. Eu vou ser sincero. Eu acho que você faz do jeito que você achar melhor. Porque se eu estou em uma situação no outono, E você acha que não há necessidade de dormir, de dormir com ele coberto, né? Com essa parte para cima. Basta que você vire o saco de dormir e durma com ele praticamente aberto, tá? Ele usa um tecido de 10 denier. É um tecido muito agradável, toque, muito macio. Inclusive, eu vou ter que ler algumas coisas aqui porque é tanta informação e eu vou acabar me enrolando. Então, para não pagar esse mico, Eu coloquei para vocês aqui uma cola que eu tirei do site, da própria marca, ok? Ele é construído com penuge de pena de ganso, de enchimento resistente à água, de 900 Donteck. O Donteck é uma pluma que eles criaram agora recentemente. Vamos simplificar aí a prova de água. 90% do tempo do que a penuge não tratada. Ou seja, é uma pluma tratada que ficou praticamente repelente à prova de água. Ela possui um CO repelente de água sem o P.O.A. ou P.F.O.S. O Down é adquirido de forma responsável e o certificado como o RDS, que é o Responsary Down Standard. Cada compartimento está sobrecarregado com 30% a mais de 900 F.O.A. ou seja, é uma pluma de altíssima qualidade. O Down é o que é necessário para o Loft máximo, para compensar qualquer compressão futura de penuge. Ou seja, esse sistema que eles criaram aqui, de tubulação, de corte, de sacodomir, eles preencheram de uma forma que não existe a possibilidade de ficar faltando pluma aqui ou ali, entendeu? Então, foi muito bem criado esse saco de dormir das IPEX. A caixa retangular para os pés é espaçórea e se ajusta ao formato dos seus pés confortavelmente quando você está deitado de lado ou de bruxos, ou até mesmo de costas com os pés inclinados para fora com a posição relaxada. Então, eles querem dizer que essa caixa dos pés aqui, ela foi feita com bastante largura para o corpo dos seus pés. Então, mesmo que você dorme de lado ou de bruxo, você vai ter um conforto nessa caixa dos pés aqui. Você não vai ficar com o pé apertado aqui dentro. O tecido preto no inferior da secagem rápida, ou seja, eles querem alegar que o tecido preto na parte de dentro, por mais que você transpire ou ele umedeça, ele vai ter uma secagem mais rápida por conta da cor. Eu não sei se isso é realmente válido e se realmente funciona. A gente tem que fazer um teste para saber. Então, tanto o fogo quanto o infólucro são tratados com repelente de água durável, CO, para resistir à chuva e à umidade do corpo. Bem interessante, né? Será que isso funciona mesmo? Eu tenho minhas dúvidas, mas um dia a gente vai testar isso. Bem, o zíper é de 3 quartos e se estende até as panturrilhas, como eu havia falado para vocês. O zíper está posicionado na parte inferior da bolsa, permitindo várias configurações de sono. A bolsa pode ser facilmente aberta para verificação no modo acolchoado. Na maioria das vezes, você provavelmente nem usará o zíper. Isso eu concordo plenamente, porque é como eu falei para vocês. Numa estação, outono, ou até numa primavera, você pode dormir com saco e dormir da forma como se ele fosse uma coxa mesmo. Então, você vai deixar ele aberto e vai vir dessa forma aqui. Apenas se cobrindo e mantendo o calor do seu corpo em uma noite amena. Beleza? É uma vez que o zíper está embaixo de você, nem o tubo de aspiração necessário. Eu acredito que esse tubo de aspiração que eles alegam é um colchão de ar. Mas enfim, eu não sei ao certo se essa palavra aqui, traduzida, está correta. Então, isso significa menos peso e muito menos chance de obstáculo frustrante no zíper. Entrar e sair é tão fácil quanto virar o zíper para o lado, simplesmente deslizar para dentro ou fora da bolsa. Eu realmente fiz um teste e vou te ser sincero. É muito fácil entrar e sair dentro desse saco e dormir ele com o zíper fechado, dessa forma aqui, tá? Então, se você quiser, você pode entrar aqui por essa parte aqui, né? Por essa boca aqui. Você joga seu corpo para dentro, entra e sai facilmente, desliza seu corpo completamente dentro desse saco e dormir. Um clipe plano na parte superior do zíper, mantém o zíper fechado com segurança. Ou use o clipe sozinho com o zíper aberto para a ventilação. O clipe que eles falam, é esse clipezinho aqui que eu disse para vocês, tá? Para que o zíper não fique, às vezes, abrindo, ou até a bolsa se abra, você pode deixá-lo fechado. Ou até mesmo, eu vou mostrar para vocês, o interessante desse zíper é que ele não agarra, gente. Eu fico impressionado com isso. E olha que ele não tem nenhuma aba aqui dentro para que o zíper deslize, mas eu fico impressionado com isso. Então, aqui você pode usar ele aberto, né? E provavelmente está com ele apenas fechado aqui, próximo à área do pescoço. Um cordão elástico pode ser apertado em volta do pescoço para evitar corrente de ar ou puxar a bolsa em cima e em volta das orelhas. Esta bolsa não tem capuz. É, o interessante de falar é que esse saco de dormir, ele não tem capuz, tá? Então, se você quiser se proteger um pouco mais do frio, numa noite mesmo de inverno, ou você terá que puxar ele para cima das orelhas e da cabeça, ou você terá que usar uma jaqueta com capuz e dormir dentro do saco de dormir com uma jaqueta. Porque, às vezes, infelizmente, não é muito confortável. Então, existe a Zipex, ela confecciona capuz separado, tá? Eu não sei se eu acho que não vou ter nenhuma foto para mostrar para vocês. Então, ela possui um chapéu, né? Eles chamam de chapéu quente ou um capuz com penas, digamos, em tamanho maior, se quiser ela puxar para cima em torno de sua cabeça. Então, é como eu falei para vocês, ele não tem capuz, tá? Ele é plano aqui, ele só vem até a área do pescoço, tá? Então, ele vem mais ou menos aqui, na área do pescoço. Mas, se você quiser usar algo para esquentar a sua cabeça, você terá que usar uma jaqueta com capuz ou adquirir um capuz com púlula de gâncio. O saco seco está incluído e adiciona 9 onças e 25,5 gramas ao peso listado. Os sacos secos têm um ajuste confortável e podem ser compactados em tamanhos menores, comprimidos o conteúdo e o volatão para mais para baixo. Eles alegam que o saco que vem de transporte dele, ele é impermeável, tá? Que é esse saco aqui, uma travinha aqui. Você pode colocar aqui dentro e esse saco aqui, segundo o fabricante, é impermeável. E você pode comprimi-lo da forma que quiser para diminuir o tamanho dele, porque ele é muito compacto. Isso é bem interessante, tá? Todos os equipamentos de pecs têm uma garantia limitada de dois anos contra defeitos de materiais de fabricação. Por favor, consulte nossa política de devolação por garantia. Os materiais do invólucro do nosso saco de dormir não contém produtos químicos prejudiciais, como retaladores de chama. Nossa casca, que no caso é o tecido, é tratada com CO, do Every Weight Replant, que é livre de PFOA e PFOS. Bem, é claro que nenhum tecido de saco de dormir foi feito para aguentar faísca de fogo. Você não vai ficar com um saco de dormir desse na beira de uma fogueira que você, com certeza, vai estragar o seu equipamento. Nenhum saco de dormir foi feito para ficar próximo ao fogo. Nenhuma jaqueta de nylon, nenhum tecido frágil vai ter condições de aguentar uma fagulha de fogo, beleza? Então, mantenha-se longe de qualquer fogo com o seu equipamento. Bem, galera, é o seguinte. Então, o que eu passei para vocês aqui foi as informações que eu adquiri através do site da marca Zitex, tá? Eu ainda não tive a oportunidade de testar esse saco de dormir em algum acampamento ou montanha. Eu agora, no próximo dia 21 e 22, eu estarei indo à Serrinha do Alambaré. E como lá faz um friozinho à noite, eu acho que eu vou ter a oportunidade de dormir com esse saco aqui e experimentar o prazer e o conforto que ele oferece em uma noite de acampamento, dentro da barraca, lógico. Como eu passei para vocês, ele é um saco de dormir extremamente confortável, ele é extremamente acolchoado, tá? Ele possui a marca, na etiqueta da marca Zitex aqui, ele tem uma argolazinha aqui no qual o fabricante recomenda que você não o deixe compactado por muito tempo dentro daquela bolsinha, porque você pode acabar estragando as plumas. Não é recomendável em nenhum equipamento de plumas, ok? Então, você vê que você aperta aqui, ó, as plumas e elas sobem rápido. Então, as plumas de 950 dão um prêmio, né? Eles falam. Eu quero mostrar para vocês aqui A parte de dentro da caixa dos pés E uma coisa bem interessante, o que eles fizeram? Eles colocaram a parte preta, né? Aqui na área do corpo E azul na parte da caixa dos pés Você observa que a construção aqui, ó, da caixa dos pés É bem projetada, bem feita mesmo Então, parece que é um saco de dormir para a vida toda Eu estou para receber mais um modelo desse aqui, na cor laranja Eu não sei se ele é o mesmo tamanho, eu acho que ele é versão long Então, assim que eu receber, eu estarei postando um vídeo E ainda continua lá na alfândega Porque já foi feito o pagamento da taxa de impostos Foi mais alta, porque está vindo mais outros equipamentos Que com alguns outros equipamentos Além desses que eu recebi na primeira caixa E eu vou trazer novos vídeos para vocês verem aí O que eu estou recebendo, tá bom? Mas eu gostaria de saber da opinião de vocês O que vocês acharam desse saco de dormir E se vocês acham que alguma marca aqui no Brasil Deveria confeccionar modelos como esse Porque a gente não vê esse tipo de saco de dormir no Brasil Infelizmente Nós sabemos que nós moramos num país tropical E que, infelizmente, aqui às vezes é muito quente E a gente jamais vai conseguir dormir coberto No verão com um saco de dormir desse Mas eu penso da seguinte forma Que você pode realmente dormir confortavelmente Sobre um saco de dormir desse no verão De que forma? Você leva teu saco de dormir E leva um lençol e forra sobre ele E você terá um colchão de ar, né? Praticamente Então, assim, galera Realmente, eu fiquei curioso para saber da opinião de vocês O que vocês acham de alguma marca no Brasil A gente sabe que a Seat Summit Que já está aqui no Brasil Trazendo alguns modelos parecidos com esse Mas eu acho que não chega nem aos pés Porque eu estive olhando aí um Down Kilt da marca E eu achei uma coisa muito short Umas plumas, sabe? Muito baixo o volume E muito caro Muito caro Esse saco de dormir atualmente Nessa configuração que ele está aqui Que é o médio standard Que ele está para pessoas com até 1,83m Ele é um saco de dormir Que está na faixa de 419 dólares Então, o preço inicial dele começa em 379 dólares Depois, na versão médio Que é esse modelo aqui Você vai pagar 419 dólares E tem a configuração long Que é a top Que é para pessoas até 2 metros Fazer alguma coisa E chega a 459 dólares Beleza? E aí Vocês Digam Se vale a pena Adquirir um saco de dormir Nesse valor A gente não pode levar em consideração O valor do real A O valor do dólar Que a gente está pagando aqui hoje O dólar realmente está muito alto Então Você vai pagar um saco de dormir De quase 3 mil reais Tá? Mas vale a pena? Vale a pena sim E porque o material Que você vai Se apaixonar Você vai ter Para o resto da sua vida E você Vai querer mais e mais Tá? Bem Agora eu vou mostrar para vocês aqui Essa parte aqui Do elástico Que eles colocam aqui Que é bem interessante Algumas pessoas falam Que essa parte do elástico aqui Incomoda bastante A área do pescoço Eu não sei se é verdade Eu não testei Mas eu vou experimentar E vou dizer para vocês Se realmente é isso Que eles passam Então pessoal Agora eu vou mostrar para vocês aqui É... Como ele deve ser usado Esse saco de dormir Como eu falei para vocês Ele é usado dessa forma aqui Tá? Então eu vou abrir o zíper Aí eu vou mostrar as formas Que você pode usá-lo Uma delas seria Dessa forma Usando como uma colcha Ou um edredom A outra forma Seria desse jeito Usando com o zíper Para cima Que seria muito mais fácil Você conseguir Fechar Né? O zíper Ficando na parte frontal Ficou bem interessante, né? Mas não é o correto Ok? Esse não é o correto De você usar Esse saco de dormir Qual seria a forma correta? Dessa forma correta De você usar Esse saco de dormir Já estou bem confortável Aqui dentro Bem quentinho Tá? A caixa dos pés aqui Está bem confortável E aqui Como eu falei para vocês Eu tenho Esse elástico Eu tenho esse elástico Aqui na Na altura do Do pescoço Eu posso puxá-lo E ele vai Fechar o próximo O meu pescoço E isso O que ele vai fazer? Ele vai reter O calor do meu corpo Dentro do saco de dormir Beleza? Vou ficar de lado aqui Então galera Então é isso Esse elástico Esse elástico aqui Realmente Na minha opinião Ele pode incomodar Um pouco Mas Ele consegue Reter o calor De dentro do seu corpo Eles deveriam dar um nozinho Aqui né Para que Quando você soltar Esse elástico Aqui A presilha Ele não saísse direto Vou fazer isso agora Para que não Pronto Agora ele não saia mais Então é isso galera Ó Você vê que você entra e sai Eu faço mente Do saco de dormir Baixa que você Porque Como o zíper Fica na parte de baixo Você não vai ter Facilidade De abrir o zíper Então você vai ter que sair Dentro do saco Beleza? E é isso que acontece Então Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá? Se gostou Deixa um like Dá um like aí Tá em dúvida De alguma Coisa que eu mostrei É só Comentar aí Pedir informações Se tiver o meu alcance Com certeza Eu estaria respondendo Beleza? Eu espero que o vídeo Não tenha ficado muito longo Mas acredito que sim Se vocês gostam Realmente do meu vídeo Dá um like aí Não se esqueça De inscrever no canal E Clicar no sininho Para estar sempre recebendo Os próximos vídeos No seu e-mail Ou até mesmo No seu celular Valeu? Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Ah, eu esqueci de mostrar Para vocês aqui Olha A arqueta da Sip Company No corpo, né? Vamos colher para vocês Aqueles elásticos Tá aqui, ó Tá bem Ajustado ao corpo O bolso aqui Bem bacaninha Esse bolso Ainda estou curioso Para saber O que que Carpe de dentro Desse bolso Faz com um documento É A manga Que eu falei Para vocês aqui, ó É bem interessante, né? Essa aqui É a manga da jaqueta E essa manga aqui Parece ser De um outro casaco Que está por dentro Mas não é Então você pode ver Que ela está costurada Aqui, ó Tá? Então o design Bem interessante Bem legal A marca Sip Company Aqui no zíper Para você puxar Bem grandão Então O zíper não agavou Até agora Já fiz vários testes aqui, ó Quero mostrar também Para vocês aqui A parte do Achei Tirar o óculos Bem interessante Essa parte aqui Dessa máscara aqui Porque se você Está em um lugar Muito frio Você pode usá-la Né? Para poder Se proteger um pouco Mais do frio Regula aqui o capuz Tá? E ainda tem Uma outra regulagem Aqui na parte de trás Então Ela ficou bem Aquece bem A parte da cabeça Né? Isso é bem interessante É um tecido Muito agradável É o toque Um tecido Bem brilhoso Né? Que ele chama De shiny E É um tecido De 7DN É um tecido Extremamente fino E Muitas das vezes Você consegue ver Até a pluma Dentro Da jaqueta Assim como Nesse modelo Do saco de dormir Também É um saco de dormir Com tecido De shiny De shiny Muito fino De die shiny E você consegue ver As plumas Dentro do saco de dormir Então é isso galera Mais uma vez Obrigado por assistir O meu vídeo E até o próximo Tchau 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 tchau